Música Hey brother, hey sisters Como é que tá o inglês aí de vocês? Coloca a gente aqui hoje que tem vídeo todo dia Dá aquele like aqui antes de você ver o vídeo Pra você já fortalecer a gente no começo Porque as vezes você fecha o vídeo antes de ver os recados do final E bora de vídeo que é nóis que tá Pô, você que não gosta desse recado aqui, muito obrigado Pode ficar por aqui, agora você que gosta Dessa filosofia que a gente passa todo vídeo E também vai dar uma força nos links que tem aqui na descrição Essa é a hora do seu recado, entendeu? As vezes você vai longe demais, velho E aí você acha que você foi longe demais, entendeu? Depois você quer se arrepender Mas isso, mano, não existe Então a filosofia do que eu aprendi sobre o vídeo de hoje É que não adianta chorar a rima derramada Entendeu só? Vamos que vamos é nóis que tá e nóis que voa Estamos juntos sempre, todo dia tem vídeo Satisfação, TH é nóis que... Eu tô ligado na batida Eu aprendi com outro Johnny Como te ganhar na seletiva Poxa que eu vou matar Você não aguanta E agora se não vem além Você vai ter que fazer igual eu Você vai ter que esperar ano que vem Esse cara aqui não é rua E quando ele rima com o teu Samuel Ele quer falar sobre cultura Demorou porque eu tenho a levada Minha rima é improvisada Com as escadarias você tem que... O que fez pela sua quebrada? Poxa que não é bomba Eu sou da Palestina Aé parceira você baixou sua guarda Por isso que eu já sei de cor Você achava que eu era bom Mas você se esqueceu que eu sou o melhor Não pode ficar sussurro Fica tranquilo irmãozinho e relaxa Que esse ano eu trago nacional pro sul Você achava que eu sou o melhor Será que é que vai acontecer? O cara do nada falou do César aqui Sério Esse cara aqui não entendi Já é certo que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele Traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu lendo esse cara fica entrando Desculpa Você sabe que eu chego no espanto Bahia me desculpa Seu terror é o Espírito Santo Esse cara fracassado É sério Ele já entrou derrotado Falou de um verso Que foi uns 5 anos passados Derrota foi mó tempo Você ainda tá traumatizado Mas vai tomar uma multa Porque eu percebi o palpite Senhor Tonho Acelere menos Você tá atropelando o beat Eu tô atropelando o beat E você vai perder Junto com o beat Eu atropelo você Aí meu mano Eu faço minha rima Tote pro CJ no GTA Passei por cima Mas agora ele vai me atropelar na pista Mas ele não disse Não atropela ciclista Eu sou ciclista Não contagia Vai tomar o Red Bull Pô Só eu acancho Porque eu acordei Só eu acordei Só eu acordei Sou cara pahead de ser Falado que tá ainda Né capacho Batimão é um mini trick E volta pros quatro braços VALU Adv pura A diferença, parceiro, é que hoje você morre e não vai ter revanche Rap é igual o game, só que isso não é Se você morrer, não tem segunda chance Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase Porque eu mato um MC ruim na primeira, é ele que ficou no quase Entendeu? Qualquer parada, meu mano Porque agora você fica puto Ele falou que ele é bomba pet Porque ele é o MC pavio curto Cala sua boca, mas pavio curto Você sabe, então se acostuma Eu vou matar, vou matar, vou matar Você fala, gente, não faz porra nenhuma Se vai me dar do parceiro E o MC, os sacais, não interesse os MCs Esse muito fala, esse muito faz Esse muito fala, esse muito faz Só que esse daqui merece se fuder Você não faz porra nenhuma Essa rima em 2010 era clichê Aí é foda, parceiro Por isso que pra mim ser é o arrombado Quando eu não rima clichê Esse bomba pet tá 100% desatualizado Essa rima em 2010 já era clichê E eu tomando o januário em 2024 E nada se ganhava de você Viu? Olha que sinta Sabe o rima na moral Esse mundo da noite já tá bem fraco Vem lá mais um pouco Deixou de ser original Vem pra que tá Eu faço minha batida Eu tenho dom Eu tenho minha canção Vocês que estão Eu falo a sua boca Eu faço meu negado Tope que chorão Você é um negra Aqui numa pagalha Porque você sabe que isso é garda-bola E terça-feira você vai ter que me confirmar No coliseu E vou aquele ditado Hoje eu só gosto que não falar Dia de luta e dia de glória Mas hoje aqui eu vou acabar com a tua vida Esse é o papo que é ser confirmado lá No coliseu Então corre nas batidas Eu corro na batida Eu faço meu freestyle Que eu toque na batida Na moral, você apoiou Quando eu fui no coliseu Você foi lá e não me sortiu Foi lá no coliseu E foi João Prietrim Tentou fugir agora Tu vai perder pra mim Porra, sacaste Tu é mentiroso Fala pra caralho Tu é um pequeno baba-osso E mais de três Dois, um, rima Me chamou de filiboso Agora eu tô na cor Viva rimado na boela E você nunca vai me prova Você não entendeu Eu tô na gifra Como é que você fala Eu sou mentiroso Eu tenho ponto de vista Muito bem Eu acho engraçado Pro cara do lado Falou que mexeu de bala Mas presta atenção Naquilo que cê fez Improvisada Depois ele mandou Umas quatro travadas Só mostra que errou o tiro E saiu pela culatra Rotário Que eu molho na hora de atirar Pagou de pá E falhou na hora H É hora que os machão Se treme na quebrada Sua arma falhou E eu vim te cumprir de porrada É que minha história Me deram a pauta E ainda é subito Me deram a munição De alto calibre Não ensinaram do rito Não falaram pra mim Como que desmota Ou de novo montar Por isso que às vezes Eu confesso Que se minha gapa De se enxabar No momento que isso for necessário Eu voltarei pra terra Que é sem raio Onde eu posso ser frio Sem sentimento congelado Igual em um tecnai E sabe por que mano Nós fala Que tive outra lição que você Outra opção que você Me deram bala Não comi E eu vim te atirar Com oito anos Mas mostrei para o meu pai Que eu não tô precisando Minha mãe falou Que eu não precisaria Pra ser homem Hoje eu volto pro meu pai Que minha arma é um microfone Já faço mano Mostraram o meu Infelizmente ele não gostou Do que eu escolhi Por isso mano Que eu falo sim Que ele é que não percebeu Que entre atirar Com uma munição Atira o barro Como um MC É Infelizmente Meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei O seu filho cresceu Você não me ensinou A crescer no microfone Então tem Digo comigo Como é que esse é homem Seu pai te ensinou A atirar com oito O meu pai me conheceu Apenas com sete Hoje em dia Eu só posso falar com ele Através da minha internet Ele disse pra mim Como tá alimentado Tô boa Só come biscoito Quem aprendeu a atirar Com oito anos Nunca vai chegar nos trinta e oito É mais É mais É mais É mais 3, 2, 1 Viva Meu pai não tava Mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai Aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito E eu virei o nofeta Não vai ser único de Não vim aqui por hype Por mídia Muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar Fazer um improvisado Muito prazer Você já vim vir Eu fiz caí do anonimato Eu fiz caí do anonimato Mas isso pra me amato De fato eu te mato Você sabe Eu mato essas suas Porque eu tô no hype Adivinha Continuo nas ruas Aê Porque o hype é isso aqui Chegar na batalha E fazer free E distribuir Você sabe muito bem em praça Quando eu comecei Igual ele Você me assistia de casa Pode crer Mas você só tá colando aqui Porque te pagaram o cachê Aí não vai ser Você veio por casa Não dá massa Eu colei aqui por mim Aí eu chego e animo Sabe qual é o meu cachê Cada brilho nos olhos Quando eu rimo Aê Se retira O curo no deserto Junto com o medita São fêmeos malditos Me olhando de longe Eu entendendo um pode-par Porque essa vida é muito sublime Pra quem me entende O Kamehame rima ou o Kamehame rá O Kamehame rima ou o Kamehame rá Eu sei o Kamehame rima ou o Kamehame rá Eu sei o Kamehame que te mastiga E você não vai matar O assunto é Goku Você sumiu Fala da minha cima A truta é mais de oito mil Sua cima é mais de oito mil Só que ninguém viu Você se achou um Pius Mas só que cê não tá bem Então cê vai ter que respeitar A barba de Mestre Kameh Compostora de Osaru E careca do Jiren E careca do Jiren Esse core só morre Ele não manda bem Cê sabe por que que eu falo pra tu Vai ter que aguentar A raiva do Vendita É a força do Goku É a força do Goku Rilhas de Madibu Só que cê não entende Que sua rima não é rara Pra mim cê achou Que é o Madibu Pum purupum Então faça a sua fusão Agora com o Potara Eu fiz uma fusão Quando eu me juntei Matei esse fusão Sabe por que que eu vou te matar Eu que sou Madibu Que eu tô falando Que eu vou te mastigar Nunca vai me mastigar E essa é a verdade Se eu morder meu braço Eu recebo grandes poderes O Chocolates E você tá achando Eu vou descendo o palco de novo Te mostrando que eu mato Na ideia Minha carença não vai pra casa do caralho Minha carença é correr Mãe eu mato na padeira Sou um golante Eu nem até beijinho Acho que é meu dia de sol Demorou Mas nunca com pé ganha Então ganha beijinho Enquanto eu ganho a batalha Eu tô ali em casa Olha só Tá cheio de marra ou baixinho Pequeno desse jeito Pra me soltar vai dar um pulinho Enquanto eu faço rap de cantinho Ou melhor Nem precisa ser por lá Ali embaixo tô banquinho No proceder Mas não era do que Do palco gostava de descer Tá vendo? Como tu é doente Eu tive que subir aqui no bandinho Pra achar meu oponê Eu tô ali em casa Se você quer falar do turco Vai tomar no seu cu Que você fez eu também Aqui é GR Não é Dudu não Mano agora Cês sabem que eu vou te matar Falou do Rafa Moreira 777 Com 7 rimas Quem te mata é teia Esse cara tá tirado é tu Sem falta de eu Não me desespero Eu também perdi para o Dudu Mas entre você Pra mim tão a zero Esse cara tá tirando Meu mano Ele é o freguês O maior clássico do ano O otário vai lá E tomar uma surra Do assim Tá muito falso esse cara Eu falo desses bastidores Que eu vou te dizer Quando acabou a batalha Ele desceu e me abraçou J.A. Pra mim quem ganhou É você Por isso que é dois versos Eu te mato aqui na parada É dois versos Duas pontilines Pra meter porrada Nas tuas duas caras Quando é que eu não escovo Olha pra mim Olha pra mim Sorriso colgate Ainda não tá nada Perceber que agora Sem significante Na verdade eu poderia me salvar Porque eu já vou botar Preço de diamante Não é forte o diamante Esse cara é desentara Olha o sorriso colgate A amarela igual banana Uai A amarela igual banana O Jaiá é infantil É banana de pijão Você só fala merda pra ela Sai da minha frente Se não chupro igual besouro É claro que meu mente é amarelo Mano, todo o peito Tá com o peito de ouro Vá pra ver a cura Vá pra ver o seu Que serão É sempre a mesma fita Cê não entendeu Que nós nunca se rende É desse jeito É quando nós ataca Nós perde Vai contra o governo Nós ganha Se se defende Eu entendo do governo Você tá enfermo E eu respondo sua rima Eu prefiro um barrasco de madeira Do que os governantes Num palácio de platina Só dependendo do que é Da minha visão Agora você perde Pois eu não passo esse foco Porque tava numa arte Do barraco E você bate pra minha arte Do barrotro Eu peguei o barro Que eu tinha na favela E provei para mim mesmo Que o artista que vem dela Não cochila Cê não entendeu Que agora no freestyle Eu já esbanjo Eu que construí meu anjo Que meus parça admira Tá ligado, mano? Que é desse jeitão Essa é arte barroca Sabe que a rima é louca Pra mim você devia Mesmo aquela sua banca Incoerente Você tem mesmo A arte da mente louca A mente louca Você é ruim Eu tava fazendo Um oração com os anjos Sim Veja arcanjo Veja que é o guim Eu vou ser campeão E por que rua ser afim Ei O Paulo sabe Que é a mente flosa E não adianta Aqui você tá falando Aí meu mano Isso é como um coral E nessa noite Até os anjos Param pra me ver rimando Esse bloco vai Se logo sendo que lua Mas calma né meu mano Que essa é a trajetória É o fim do que lua Mas nós já tumultua Tipo Jesus Cristo da rua Ressuscita e faça história Brinca de ter fase Do rimas no meio Do backstage Tem sido um bagulho Muito louco Aqui na moral A gente percebe Quanto os seres são abissal E o demônio tem vivido Embaixo do pedestal Eu vejo um milagre todo dia O maior milagre É o tá rimado Você pode fazer Multiplicação de peixe Mas o tubarão É o dono do oceano Ei Você me maluco Então vai de abundo Você tá ligado Sua mente é o imundo Como Jesus Cristo Só o salvador do mundo Como volta no terceiro Se tu morre no segundo Esse cara fala que é o tubarão O dono do oceano Mas eu já tô pronto pra guerra É o dono do oceano Agora tá no plano É só podendo eu mostrar Outro identico E se calar as guerras Tá ligado, meu? Tô te falando Que uma fita Eu vou explicar O rei do oceano No caso é o tubarão Tubarão É só a oferenda Que eu mando pra ir manjar Eu tô indo ligado Nas cortes Rô, 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 rô Rô, 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 rô Sinta a fragrância do medo Quando eu olho na sua bolota Eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora Hoje eu vim pro trato A expectativa Eu tô adorando rimar nesse beat Ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato Esses caras No momento eles tão à toa É um leão jacaré Com o eu faço casaco Outra bolsa pra minha coroa Ele falou que sabia a memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado Só roubado Quem vive de passado Só museu Aí, mas não tô falando nada Cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito Cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou seguindo Você não tá falando nada Mano, a língua que fala Nem é português Porque quem vive de passado É museu E o museu conta a história Que nós fez É, isso que eu tô te dizendo Agora você acabou com a sua vida Cê falou que cê faz a essência Quem disse que minha vida é bebê Esse bicho meu chocou com a sua mente Memória afetiva Na improvisada Eles ficam com o sinto muito Eu com o seu tempo Passa a decorada Isso que é foda, meu mano Cê tá ligado Que agora eu sinto improvisando Chego te matando e montando Pra tu tô sempre Fá sufrida ali do modo insano Eu não vivo de passado Porque eu não sou museu Ou meu oponente Mas eu me sinto até quebre Porque eu fiz história do passado Mas soube valorizar meu presente Por isso que agora eu mostro Que eu sou temente E também depois que eu morrer Tô lembrado Só que eternamente Que cê vai se foder Rima o tribo Mas lá na final comigo Tem algo de errado com você Em outra fase já mandaram Sem caô Em outra fase eu pensei em desistir E olha onde nós chegou Hein? Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de paz Igual a lua Igual a lua Igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde você pisa O meu ou onde minha alma alcança Hoje sua alma alcança Então pode ir Mantenha a minha esperança E eu faço o que aí Mas sabe que agora cê conspira Sua alma não alcança Cê tem perna curta Só falar mentira Eu tenho a perna curta Pois eu nasci no solo Você fala bebê, bebê É o bebê de colo Entendeu qualquer parada Cê toma um pau Eu sou medroso E agora carrego meus medos pro estadual Meus medos pro estadual Pode ir Você leva o medo pro estadual Essas imagens boas O medo pro estadual Coragem pras pessoas Mas vou te explicar Cê é um cuzão Eu só fico mais perto do chão Pra fazer minha oração É mágico do que você faz Eu sou mágico Pra ser pedaço por pedaço Ele é um demônio de coisa feia Logo comigo O filho do demônio da anjeia Filho do demônio da anjeia Não proceder Mas você não garante Sem usar rima que gê O cante perdeu na outra fase Nem arrombado E com o demônio Hoje cê vai ser exorcistado Vai ser exorcistado Fique até no inferno Consigo só seu território Ser sagrado Aí meu mano Você está iludido Eu venho me pôr no mundo Já nasceu um anjo ungido Nasceu um anjo o que? Pelo amor de Deus Irmão Vai se fuder Cê sabe que eu sou fristalheiro O cante tá lindo Quer babar o saco dele Vem babar o meu primeiro Não Eu vou te dizer Olha o papo desse cara Vai se fuder O cante é meu pai Eu vou te bater Não babo o saco dele Eu saio do saco dele Pra matar você Não irmão Nossa senhora Pelo misto do saco Não saiu até agora O cante é seu pai Você é o papo alvo Então recebe o recado Agora você tem um pai novo E beijo Beijo, beijo, beijo Cheira de galo E a de cem E até hoje Não lembra de ti Te trocou por uma maconha de cem Os menores que são debochados São pronto pra loucura Anda todo de ciclone Com a broca e na cintura A avó desse safado É usar dentadura Mas o fetiche dela É ver minha picadura Vem que vem, vem Vem que vem, vem Ah, tomar no cu, faiu, porra Me chamou pro terceiro round E esse é que imbecil Tatuar irmã safada Eu só vou arrancar o deal Eu já perdi essa porra Tu tentou pegar a mulher por viu Aí tu mandou é pra ela Um áudio do Gaspar Ah, tá aí que é a melhor vibe do Brasil Sua mãe não usa deal Ela vem pra batalhar do tanque Veio menstruada Eu não tenho medo de sujar a espada de sangue Sinceramente Botei na xota e botei no cu Botei a espada e suja de sangue Ela falou Caralho, você é o rei Arthur? Meu amigo, salve salve Quem tá falando aqui é TH E tive uns dias aí de rima Uns dias de glória Uns dias de luta E tem aquele dia que você não acorda muito bem Mas mesmo assim você quer superar os seus limites Você quer encostar Você quer fazer a diferença E aí você vai Cola na batalha não muito bem Naquele dia que não é o seu dia Você acaba ouvindo uma coisa aqui Sendo cobrado em outra ali E você pensa assim Pô, eu podia ter dormido sem essa Na verdade não Você que está lá porque você ama a batalha E hoje a gente separou umas paradas assim Ou seja, talvez não estava no seu dia Ou alguma coisa assim Deixa aquele like aqui antes de começar a ver Por favor, mano Faz muita diferença aqui pra gente E no final vamos trocar aquela ideia Bora de vídeo?